O que é que você conseguiu me achar? Ah, foi fácil. Foi só seguir o som de tiroteio. O que foi isso? Ah, sim, estresse, vai. Faz mal para a saúde. Eu vou vasculhar essa ilha inteira se precisar até encontrar esse tesouro. Esta é minha terra. O que você ganharia com isso? Freezer! Fique! Fique! A CIDADE NO BRASIL